Olá pessoas, tudo bom? Ai caralho, pessoas esqueci a porra, caralho! Esqueci minha carteira, bosta! Olá pessoas, tudo bom pela segunda vez? Pessoas, tô atrasado pra caralho! Tá merda! Olá, tudo bom? Puta cara, foi foda! Esqueci a carteira, é sempre uma merda, não é mesmo? É mesmo! Esses dias, a dona patroa tá passando férias aqui em casa, né? Oi! Oi! Daí a gente fica meio que arengando, um enchendo o saco do outro e tal, brincando, falando da vida E aí, um dia desse a gente virou e falou Porra cara, tem uma garrafa de pisco guardada Há tipo, cara, mais de um ano e meio, quase dois anos assim Foi uma garrafa que a gente ganhou de um amigo nosso Ele foi para o Peru Abriu o farol Ele foi para o Peru E eu havia pedido pra ele, falei, olha, quando você for no Peru Me traga um pisco, por favor E ele de bom grado nos trouxe, né? E aí a gente sempre ficou guardando a garrafa de pisco e falando Ah, um dia nós vamos fazer um pisco sour E será legal, e será muito louco Porque tanto eu quanto ela, a gente gosta bastante de pisco, né? Pisco sour Pisco sour, pra quem não sabe, é uma bebida Que você coloca clara de ovo, suco de limão, açúcar junto com o pisco E fica, ó, muito bom E aí a gente meio que ficou guardando E não só isso, a gente falou pra alguns amigos, né? Que a gente tinha uma garrafa de pisco guardada E que isso era muito legal E que isso era um dia a gente ia tomar pisco sour Iria fazer pisco sour e tal Beleza Aí, chegou no final de semana, né? Nesse Agora Eu falo, bom Bom, bom, vamos fazer aí o pisco sour? Não, vamos Vamos fazer o pisco sour Aí eu cheguei, todo bonitão, né? Fui lá na cozinha, né? Falei, ah, eu vou fazer o pisco sour Né? Porque sou foda, né? Porque eu sou macho pra caralho, né? Tipo Barman Cacete É minha segunda profissão Né? E aí fui lá, tal Peguei as doses específicas, né? Ah, são duas doses de pisco Pra três doses de limão Mais Um quarto de uma clara de ovo Mais açúcar Joga no liquidificador Bate e toma, né? Tá bom Beleza Que gostoso, né? Que delícia E Posso ir? Obrigado Que delícia E aí fizemos lá O pisco sour Tomamos, né? Aí, tipo, cara Ficou uma bosta Né? Ficou forte pra caralho Puta que pariu Tava embaçado, cara Tava ruim de tomar E aí Tipo A dona patria tomou um pouquinho Daqui a pouco eu vi ela Tipo Indo pro banheiro Assim E aí saiu do banheiro Com o copo vazio Né? Aí eu falei Você foi jogar fora Ela ficou toda com vergonha Ficou É, fui Beleza, né? Não é legal tomar um bagulho Que tá ruim Né? E aí depois Ela meio que tomou Um copinho Uma dose Só com o pisco E falou Agora ficou bom, né? Eu falei É verdade Ficou melhor E tal Mas, cara A gente tomou pouco, viu? Tomamos bem pouco Meu amigo Não deu 20 minutos Eu e ela A gente tava morrendo De dor de cabeça, cara Tipo Dor de cabeça top foda Assim, saca Dor de cabeça federal Assim, dor de cabeça Caralho, mano Vocês tomaram álcool Saca? Dor de cabeça Power Assim Eu acho que deve ser A mesma dor de cabeça Que você sente Se você pegar Um álcool gel Misturar com açúcar E comer de colherinha Assim, saca Tipo Muito foda E aí Ela ficou constrangida De me falar Que tava com dor de cabeça E eu fiquei constrangido De falar Que tava com dor de cabeça Pra ela E ficaram tipo Os dois mal-humorados Pra caralho Assim, saca? Da boa Meio quieto Assim, os dois Com cara de azedo E aí chegou uma hora Que eu tomei coragem E aí falou Você tá com dor de cabeça? Ela falou Eu tô Ela falou Então esse pisco É uma bosta Além de ruim Essa porra Né? Puta que pariu Deu uma dor de cabeça Do caralho Assim E aí Durante a noite Eu tava imaginando Uma noite romântica Entre a gente E aí tá lá Os dois Lá com dor de cabeça Porra Saca? Tipo Fudeu a noite romântica Né? A porra do pisco Coisa idiota Aí Beleza, né? Tipo Tá, ok Fudeu a noite, né? Vamos lá Compra remedinho Pra dor de cabeça E a cabeça Parecendo um balão E tal Ele tomou o remédio Melhoramos um pouquinho Né? Daí ela perguntou Né? Falou Cara Foi você que comprou Esse pisco? Eu falei Não Foi amigo meu Né? Ela falou Ah, foi amigo teu? Que amigo teu, né? Ela falou Ah Foi o meu sócio Ela falou Puta que pariu Eu vou matar O teu sócio Que esse meu sócio É um tremendo amigo Cara Mas cara A gente tem umas histórias Muito engraçadas Com ele Sério Parece que as coisas Sei lá, cara É o mesmo sócio Lá do lance De Fica frio, cara Não quero te pressionar, não Fica frio É o mesmo sócio Lá Que de vez em quando Fecha umas contas Lá meio erradas Mas além de sócio amigo Saca? E tá tudo bem Porque essas histórias São deliciosas É muito bacana A gente ter uns amigos Que colocam a gente Numas frias Assim, sem querer Saca? Sério Na verdade é muito bacana Ter amigo Só amigo Faz merda com a gente A gente dá risada E partilha com a galera Porque Só de amigo Surgem histórias Muito legais E essa foi a minha história Do final de semana Com o pisco, cara Foi foda Vou mostrar pra vocês A garrafa do pisco Pra vocês nunca comprarem Essa aqui, ó Essa aqui, ó Pisco Montesierpe Puro quebranta Elaborado Eica Perú Producto peruano 40% de álcool Esta merda Que nunca comprem Esta porra E se vocês ganharem De um amigo Joga no amigo E taca fogo E depois conta Essa história Que vai ser engraçada Ok Agora que vocês já sabem Qual é a garrafa de pisco Não comprem E aquele esquema Não foi só a dor de cabeça Tipo, cara Uma hora depois A gente já tava de ressaca Já, assim Tipo, sabe Mal, assim Sabe Aquela ressaca tosca Sério mesmo, cara Eu acho que foi A mais vagabunda Das bebidas Que eu tomei Na minha vida, cara Assim E eu não tô zoando Assim É Muito na real A gente tava falando A história do pisco Final de semana Macabro Eu e a patroa Viveram Final de semana De aventuras Aí Nesse mesmo Final de semana Assim Sei lá, cara A gente resolveu Assistir um incrível Filme de romance Aventura E explosões Pirotécnicas Guerra Mundial Z Né Filme com Brad Pitt Galão Bonitão Loirão Tal Que matava Zumbi Né A gente viu o trailer Achou o trailer legal E achou que poderia ser uma boa Se tinha 3D o filme, né E aí, cara Porra Deu um maior trampo, cara Pra achar o filme Numa sessão que não fosse Filme de zumbi dublado, né Assim Zumbi para crianças Aí beleza Achou uma sessão legendada Do filme e tal De noite, né Num cinema bacana A gente foi Bonitos e pinpões Pra assistir o filme Né Aí Abriu o farol Aí começou o filme, né Aquele esquema, né Ah, o filme vai começar Ok Que bom, né Que o filme vai começar Né Nisso senta lá Uma Uma mina Do meu lado, cara Cara, puta na boa A mina tava com um short, cara Que era mais curto que Puta, cara Que é mais curta Das minhas cuecas Tipo, cara Era mais curto Que os shortinhos Da dançarina Laranja Era o short da menina Abriu o farol Aí beleza, né A menina sentou Do meu lado E ao lado dela O namorado Né Tudo bem Vamos lá Somos adultos Oi Somos adultos Vamos assistir Guerras Mundial Z Filme chocante Em 3D Com o machão Bonitão Do Brad Pitt Vamos lá Vai ser legal Aí Começou o filme Né Aí começa A subir as letras Lá do começo Do filme, né Aí vira a mulher E fala Pro namorado dela Né Do tipo Olha Está começando Caralho, mano Um desvio aqui Falou Olha Tá começando Não Falou Olha Tá começando, né Aí eu virei E falei Pensei, né Nossa Tá ok Tá começando, né Aí no que aparece O Brad Pitt Na primeira cena Ela vira Pro namorado dela E fala assim Olha O Brad Pitt Ok, né O Brad Pitt Tudo bem Né Apareceu O Brad Pitt Ela falou Que era o Brad Pitt Né E aí Logo nas primeiras Cenas de emoção Frenética Assim Tipo Rola Uma treta, né Os carros parados No engarrafamento Isso faz parte do trailer Tá Daí ela vira e fala Pro namorado dela Olha Tá tudo parado Aí eu já comecei a pensar Puta merda, né Caralho Que é isso, cara Que essa mulher Tá fazendo, cara Ela tá narrando o filme Enquanto o filme acontece Beleza, né E aí logo Nessa primeira cena Que também faz parte Do trailer Rola um policial Morrendo Sendo atropelado Por um caminhão E quando o policial Foi atropelado Por um caminhão O que foi que ela falou Um doce de beterraba Pra quem me disser O que foi que ela Abriu o farol O que foi que ela falou Ela falou Olha O policial Foi atropelado Por um caminhão Nessa hora Eu pensei Fodeu O meu filme Fodeu E assim Se seguiu O filme inteiro Né O filme todo Né A mulher chegava Rolava qualquer coisa Tipo, sei lá Brad Pitt Beijava a mulher Dele E falou Ai, tô beijando Saca Tipo assim Né O Brad Pitt Pegava os filhos dele E protegia dos zumbis E aí ela dizia Cuidado aí, gato Aí ela dizia Olha Tá protegendo os filhos Dos zumbis Né E foi assim O filme inteiro Pra mim é desgraça Eu acho que ela Era carismática Porque ela começou A contaminar As outras pessoas Então ela começou A conversar Com outras pessoas Do cinema Então ela falava Né Tipo Ela Ela virava e falava assim Olha Vai cair Aí uma outra pessoa Do banco de trás Dizia É mesmo Vai cair Puta que pariu Cara Tipo Além de 3D É surreal Né Você paga Pra assistir o filme 3D E assistir filme surreal Assim Tipo Filme 5D Assim Né Com comentário de zumbi Ao vivo Né Aí beleza E aí As pessoas A minha volta E a volta Da dona patroa Começaram a se contaminar Com aquilo E um filme de zumbi Começou a ficar Assim Digamos assim Uma sessão interativa De cinema Né E eu não tô zoando E não tô exagerando Né E aí na metade do filme Cara Na boa Na metade do filme Eu parei E falei Cara Quer saber Eu vou relaxar Porque senão Eu vou ficar puto pra caralho E o que já é Uma merda Né Que vamos combinar Que a porra do filme Do Brad Pitt Caçando zumbi Não deve ser coisa boa Né Mas Além de ser uma merda Nesse sentido Não vamos transformar Numa merda maior Nos importando Com zumbis interativos Que fazem parte Do pacote Né Você paga pra assistir o filme E de lambuja Recebe Comentários De uns 5 ou 6 Galvões Bueno Né Que legal Que show de bola Que gostoso E aí beleza Né Tamo lá Assistindo o filme Curtindo os comentários Das pessoas Não participando É claro Porque A gente ainda tentava Ter um momento imersivo Sabe como é Né Tudo bem Que não era um filme Do Tarkovski Entendeu Mas ainda assim A gente tava tentando Ter um momento imersivo No cinema E aí tem uma cena Específica E eu vou Espoilar o filme Né Tem uma cena Específica Que Abre o farol Tem uma cena Específica Que o avião Dela Vira um cara E falou assim Só em filme Mesmo Pro avião Cair E o cara Ficar vivo Porra Mano Porra É um filme De zumbi Caralho Você tá louco Puta que pariu É uma merda De ficção Específica Não é um filme Baseado em fatos reais É um filme Que ele vai ficar vivo Caralho Puta que pariu Cara Essa foi Foda E assim foi A nossa sessão de cinema Assistindo Guerra Mundial Z Então esse foi O final de semana Legal Foi o final de semana Do pisco Do capeta E foi o final de semana Da primeira vez Que a gente assistiu Cinema 6D Não é nem 3D Não é 4D Não é 5D É 6D Entendeu O bagulho é louco O bagulho vem com zumbi junto Muito foda Recomendo pra vocês Aliás Fica aqui a pergunta E essa pergunta é séria Cara Quando vocês vão em cinema Vocês ficam tipo Conversando pra caralho Assim Não façam isso Crianças Sério Não façam isso Não é legal É verdade Atrapalha Essas pessoas Sei lá Eu sei que você quer Partilhar as coisas Com teu namorado Com teu namorado E tal Mas cara Partilha depois Geralmente é assim Que funciona Bom Em todo caso Só pra resumir E finalizar a história Tipo Por fim Eu e a dona patroa Quando a gente chegou em casa A gente não comentou Nada sobre o filme A gente falou Sobre a nossa experiência Na sala de cinema Com as pessoas Conversando Acabou sendo mais interessante Do que a porra do filme Assistir um filme Em 6D Sabe Evento único Na história da humanidade Sei lá Os caras estão quebrando a cabeça Pra encher cinema De gente Falar Aqui é 3D Aqui é 4D Imagina A gente assistiu em 6D Só faltava o zumbi Morderam sua bunda Puta que pariu Galerinha Um abraço pra vocês Até mais Tchau tchau Zumbi Zumbi Tchau 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 Tchau